Fala galera do canal, já vai segurando aí galera o dedo no like, nos ajuda bastante, faz com que o YouTube divulgue os nossos vídeos, vai segurando também o dedo na inscrição do canal e no sininho das notificações galera, valeu? Galera, eu quero aqui estar gravando esse vídeo para incentivar aí os nossos parceiros, os nossos amigos aí, tá bom? Que estão tentando aí ingressar, conseguir aí no YouTube aí, certo? Muitos têm desistido galera, é como diz o nosso amigo Snipe aí, o Márcio Snipe aí, abraço parceiro, tá bom? Quero mandar aí um salve para o nosso amigo, o Snipe Márcio, certo? Márcio Snipe, esse cara nos acompanha desde o começo, Quero mandar também um salve aí para o nosso amigo Baianinho Caçador também, nos acompanha desde o começo aí da nossa trajetória, Quero mandar um salve aí também para o meu amigo Baianinho Caçador, Baianinho do Sertão 2, certo? Quero mandar um salve aí também para o meu amigo Mamebe, Snipe Mamebe, aquele abraço parceiro, Quero mandar um abraço aí também para o meu amigo, O Sérgio Lobo, Solitário da Mata, Nosso amigo aí também, o Dedo Nervoso, Salve parceiro, salve aí para o nosso amigo Snipe das Caçadas, Aquele abraço meu amigo, Quero mandar um salve aí para o Snipe Beira do Rio, Tá certo? Quero mandar um salve aí para Danilo Soares, Para Flávio Daniel, Salve aí para o nosso amigo Charles Silva, Cantor Gospel pessoal, quem gosta aí de Cantor Gospel, Esse cara aí é show de bola, valeu? Quero mandar também um salve aí, Para o nosso amigo aí, parceiro, Nos acompanha também desde o começo, O nosso amigo Braga Snipe, Aquele abraço parceiro, Aquele abraço, O nosso amigo aí também, Paulinho, aquele abraço Paulinho, E muitos aí que nos acompanham, Não dá, não tem como a gente lembrar o nome, Não marquei no papel pessoal, Não escrevi, peço desculpa a cada um de vocês, Tá certo? Não escrevi aí, rapaz, No papel era para ter escrito, Aí veio agora aqui a ideia, De fazer um videozinho aqui, Para incentivar os nossos amigos, Aqueles que querem parar, Que querem desistir, Eu quero mandar aí um salve para todos vocês, Não desistam, Como diz o nosso parceiro Snipe aí, O Márcio Snipe, Não desistam, Persistam, Tá certo? E quero falar para vocês, Daqueles que tem uns canais grandes aí, Pessoal, ajuda, Ajuda o teu próximo aí, Vá lá, visita o canal, Tá certo? Visita o canal aí do teu parceiro, Deixa aquele like, Se inscreve, Divulga aí, Ajuda aí uns aos outros, Certo? Porque fortes, É aqueles que se unem pessoal, Juntos nós somos mais fortes, Tá certo? Juntos nós somos mais fortes, Então como é que nós temos que fazer? Um ajudando o outro, É um passando no canal do outro, Dando aquele like, Se inscrevendo, Divulgando, Ajudando, Tá bom? Para que todos cresçam junto, Valeu galera? Para que todos venham a crescer junto, Tá bom? Isso é um incentivo aqui dos caçadores 5.5, Tá certo? Nós vamos persistir aí, Não vamos desistir, Vamos estar firme e forte aí, Valeu? E peço a cada um de vocês, Segura o dedo no like aí, Que ajuda o YouTube a divulgar, Os nossos vídeos, Segura o dedo na inscrição do canal, Tá certo? Segura o dedo aí, E nos dá aquela força, No sininho das notificações, Para não perder nenhum vídeo do canal, Tá bom? Olha a SAG R1000 aí, Olha a SAG esperando aí, O momento aí, Hoje nós viemos no mato aqui, Fazer aquela caçadinha top, Choveu pessoal, Não deu aquelas avoantes, Tá? E eu aproveitei aí, Para fazer esse vídeo aí, Tá bom? De incentivo, Para incentivar aí, Cada vez mais, Cada um de nós, Porque, É difícil pessoal, É difícil você vir no mato, A gente tem gasto, Tá? A gente vem de longe, Tá bom? Para fazer esses vídeos aí, Não é fácil, Tá? Não é fácil, É por isso que muitos desistem, Mas eu quero dizer, Não desistam, Tá bom? Vamos persistir aí, Até o final, Porque não é fácil não, Tá? Não é fácil, Os caçadores 5.5, Estão aqui no meio do mato, Não é fácil para os meus amigos, Snipe, E para os caçadores aí, Tá bom? Abraço galera, Desde já, Agradeço a todos vocês, Salve, Para todos os inscritos do canal, A todos, Aqueles que eu não citei o nome aqui, Tá bom? Se sintam todos abraçados, Me desculpe, Porque eu não notei, Tá bom? E eu quero agradecer a todos vocês, Que estão inscritos no canal, E aqueles que não estão, Que apenas assistem os nossos vídeos, Tá bom? Obrigado a todos, E um abraço, E fui galera!